Fala investidor, fala investidor, eu sou Alex e esse é o canal Pingado na Bolsa. Hoje a gente vai conferir o relatório gerencial aqui de junho de 2022, que saiu agora no começo de julho, do KNHY11, o Kinea High Yield. Então fica ligado até o final do vídeo aí para todas as informações sobre esse fundo. Bom, antes de mais nada eu vou pedir para você se inscrever no canal caso eu não seja inscrito ainda e também curtir o vídeo porque ajuda muito aí na divulgação do nosso trabalho. E bom, qual que é o objetivo aqui desse fundo? Portfólio é dedicado a investimento em ativos de renda fixa de natureza imobiliária, especialmente aí nos famosos CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários. E esse fundo tem um patrimônio de 1,8 bilhão de reais, 14.461 cotistas. Comenta já para mim aí se você é um cotista desse fundo. O fundo tem um total aqui de 1,28 reais por cota, pagado em 13 do sete. Patrimônio aqui de 97,35 reais por cota em 30 dos seis. E a cota mercado estava em 104 reais até o final aí do mês de junho. Então estava sendo negociado acima do seu valor patrimonial com um pouquinho de ágio. Mais ou menos aí uns 6, 7 reais de ágio. Aqui a liquidez média diária de 2,41 milhões de reais. É uma liquidez bem tranquila. Como vários dos fundos aqui da Kinea, esse é um fundo bem negociado. Tem uma liquidez muito tranquila aí para a gente entrar ou sair desse fundo. Aqui a rentabilidade do fundo no mês. Então foi de 121% do CDI líquido de imposto de renda. E aqui a gente começa o comentário do gestor. Então ao fim de junho o fundo apresentava alocação em relação ao seu patrimônio de 93% em ativos-alvo. 7% em instrumentos de caixa que serão destinados a novas operações. Diferentemente dos outros dois fundos da Kinea que a gente viu aqui no canal recentemente. Esse fundo aqui não tem mais do que 100% do seu patrimônio investido. Então você pode até dar uma olhada nos outros dois vídeos para saber como que são os outros fundos da Kinea. E aqui a gente continua os dividendos referentes a junho. Cuja distribuição ocorrerá no dia 13 de setembro e vão ser de R$1,28 por cota. E representa uma rentabilidade aqui de 1,22%. Considerando uma cota média de ingresso de R$104,73. Correspondendo a 121% da taxa DI do período. Vale destacar aqui que a nova alocação ocorreu no final do período. De modo que os resultados oriundos da operação não contribuíram significativamente para o mês de junho. Adicionalmente eles destacam aqui que o fundo possui novas operações no pipeline. Ou seja, previstas aí que devem ser liquidadas no mês de julho, nesse mês. Então desse modo eles antecipam uma redução no caixa disponível do fundo para níveis mínimos. O que vai contribuir aí para uma maior rentabilidade ao longo dos próximos períodos. E aqui alguns dados básicos do fundo. Então ele iniciou lá em 2018. Tem uma taxa de 1,6% ao ano aqui. Não tem taxa de performance. E a entrega é administradora e a gestora é a Quineia e investimentos. Os dois aqui do Itaú. Como a gente pode ver também. Como a maior parte dos fundos aí do Itaú não tem taxa de performance. E aqui também a gente vê que para uma maior orientação dos investidores. Eles destacam que os CRIs atrelados à inflação presentes na carteira. Refletem as variações do indexador IPCA referentes aos dois meses anteriores. A apuração de resultados. Então por exemplo, os resultados apurados ao longo do mês de junho. A serem distribuídos em julho. Refletem a variação do IPCA referente aos meses de maio e abril. Então você vai receber em julho o que foi de variação do IPCA em abril e maio. Então sempre uns dois meses para frente aí. E eles destacam que a carteira de ativos do fundo permanece adimplente em todas as suas obrigações. E aqui a gente vê que mais um fundo aqui da Quineia investiu aqui no MRV Pró-Soluto. 52 milhões de reais do IPCA mais 10,64%. Essa operação é baseada em uma carteira de créditos Pró-Soluto cedida pela MRV. O CRI tem uma natureza júnior e conta com um excedente de cobertura de recebíveis. E uma estrutura robusta de proteção para suportar inadimplências na carteira. Além de um fundo de reserva equivalente significativo. Então as garantias aqui de exágio e fundo de reserva. É interessante a gente ver que mesmo sendo o mesmo devedor e ativo aqui. Os três fundos que a gente viu da Quineia de CRI investiram de formas diferentes aqui. Com umas taxas diferentes e garantias diferentes. Bom, em relação à operação que a gente viu aqui. Os gatilhos de proteção incluem ainda uma mecânica de full cash sweep. Caracterizada pela utilização de 100% dos recursos arrecadados para amortização acelerada desde o início da operação. Na estrutura implementada, a série sênior tem preferência no fluxo de caixa com recebimento total dos recursos para pagamento de juros. E amortização acelerada até sua quitação. E após a liquidação da série sênior, a série júnior, que é a que esse fundo tem aqui, passa a receber juros de amortização acelerada até sua quitação. Aqui a gente tem um resumão da carteira do fundo, então são dois tipos de CRI diferentes. Cotas de fundos imobiliários e caixa. Então 17% aqui da carteira do fundo está com indexador CDI+, 5,41%. E o híodo médio curva aqui 5,2%. Um prazo médio de 4,2 anos. CRI aqui de 75,5% da carteira do fundo. Inflação mais 10,52%. Aqui um híodo médio curva de 8,77% e um prazo médio de 7,2 anos. Cotas de fundos imobiliários representam só 0,5% da carteira do fundo. Inflação aqui mais 7,4% de híodo médio. E o caixa aqui, 7% da carteira do fundo, está em 100% CDI. Menos o imposto de renda aqui, então 100% alocado, certo? Em coisas diferentes. A gente vê que é um fundo um pouco mais focado em inflação. A maior parte da carteira dele está em inflação. E a gente vê aqui a alocação em CRIs e fundos imobiliários. Então 93% do patrimônio líquido. A alocação aqui por setor, outros 2,9%. Logístico, 8,3%. Shoppings, 17,3%. Residencial, 27,3%. Escritórios, 44,2%. E a alocação total por indexador. IPCA, 76%. CDI, 17%. Selic, 7,1%. Então é um fundo bem focado realmente em inflação. Bom, aqui as informações contábeis do fundo. Então lá em junho de 2022, como a gente pode ver aqui, foram 24 milhões de reais de resultado de CRI. 200 mil de resultados de fundos imobiliários. 1,6 milhão aqui de resultados de instrumento caixa. 2,5 aqui de despesas do fundo. Gerando um resultado líquido aqui de 23 milhões e 800 mil reais. Uma distribuição de 23 milhões e 700. Aqui um resultado por cota de 1,28% e distribuíram também 1,28%. O fundo possui um saldo de lucro para distribuir aqui de 3 centavos por cota. É bem pouco. Eles costumam distribuir basicamente todo o resultado gerado por cota. Bom, os rendimentos mensais aqui, então, os valores de referência. Lá em junho de 2022, o dividendo foi de 1,28 reais. A taxa DI aqui só para referência foi de 1,01%. A rentabilidade do fundo foi de 1,22% no mês. Com relação à taxa DI aqui, foi 121% dessa taxa. E a taxa DI Growth Up, considerando o imposto de renda de 15%, foi de 142%. O fundo está batendo a taxa DI de forma consistente aqui desde julho do ano passado. Claro que era um pouco mais fácil para ele fazer isso ano passado. Com a taxa DI a 2%, 3%, 4%. Agora, nos dois dígitos aqui, quase 14% a taxa Selic. Então, a taxa DI aumentou bastante. Mas, ainda assim, o fundo consegue bater a taxa Selic, a taxa DI aqui com consistência. Lembrando que a maior parte da carteira do fundo realmente está em IPCA. Então, é interessante também comparar com IPCA para ver se esse fundo tem ou não tem uma rentabilidade interessante com relação à maior parte da sua carteira, que é IPCA. Bom, e ao término do mês, o fundo apresentava a seguinte carteira. São vários ativos diferentes, como a gente pode ver aqui. Nenhum deles tem acima de 6% da carteira do fundo. São vários CRIs atrelados ao IPCA+. As taxas são todas quase ali na casa dos 9%, 10%. Tem algumas aí abaixo disso, tá? E alguns outros CRIs aqui atrelados ao CDI, assim como caixa e fundos imobiliários. Fundos imobiliários aqui, basicamente, o ERCR11. Mas ele representa aí 0,5% da carteira do fundo. E o caixa aqui, 7,1% do fundo. Mas eles já alocaram. Não está refletido ainda nesse relatório. Mas provavelmente no relatório do mês que vem a gente vai ver isso aqui. E já se inscreve no canal aí para não perder o próximo vídeo que a gente vai fazer aqui no mês que vem sobre esse fundo. Aqui a gente tem o saldo curva 1,910,000,000. E o saldo marcar a ação a mercado aqui de 1,8,000,000,000 de reais. E bom, esse foi o vídeo sobre o KNHY11. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, considera curtir o vídeo. Assina o canal aí para não perder os próximos vídeos. Eu vou deixar um botão aqui nessa tela final para você fazer isso. Também compartilha com aquela pessoa que possa ter interesse aqui nesse assunto. E é isso por hoje. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau.